tratar hoje é a morte do presidente Hedge Gengob e o substitui, portanto, Nangolo Mbumba. O ex-presidente Hedge, ele já andava muito doente porque via ser um homem de grande compostura, físico forte, fazia caminhadas com a esposa, a ar aberto, falando com os cidadãos e finalmente portanto terminou, acabou de nos deixar. É verdade, lamentavelmente e quando um presidente morre no exercício de funções abala de facto o país. E a Constituição da Namíbia, claro, o presidente diante de uma fatalidade assume o vice-presidente assume o vice-presidente, toma posse, faz juramento e mantém-se no cargo. Só que este vice-presidente, antigo vice-presidente, agora presidente, o Nangola, ele tomou uma decisão de não concorrer, porque a Namíbia vai ter eleições este ano. Ao não concorrer, é capaz de entrar em campo uma senhora que é nesse momento a vice-presidente do Ruanda, da Namíbia, quer dizer que a Namíbia se as coisas forem como são ou como foram travadas, traçadas, ela poderá ter uma presidente mulher pela primeira vez, que uma senhora chama-se Nandi. tanto a esse cenário e provou pelo menos aqui a Namíbia que é um país estável, o presidente morreu, o outro subiu, assumiu interinamente, sem problemas, sem congresso, sem confusão. A Namíbia aqui dá-nos essa lição. Dá-nos essa lição. Mas agora, falando um pouco do ex-presidente, o faltecido, o Eide, quanto era influente, quanta influência jogava no seu próprio país, quantas grandes obras ele fez para o seu próprio país, que legado ele deixou? Bom, ele foi o indivíduo que participou na feitura da Constituição da Namíbia. é tido também como um dos pais. E isto em si é um legado que ele já começa antes da presidência da República. Deixou um país unido, ele morreu, mas ninguém está a se gladiar, mostrou que as instituições na Namíbia são mais fortes que as lideranças. Né? a Namíbia pode ir para escolher uma mulher presidente e aquilo ocorrer na maior das das trans. da do da 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 Legenda por Sônia Ruberti